MULTIKIDS APRESENTA AIRHOGS VECTRON WAVE E AIRHOGS ATMOSPHERE Eles voam de verdade e tem um sensor de distância para você controlar os movimentos com as próprias mãos. Olha só como flutuam! Dá para fazer manobras radicais, inventar brincadeiras e se divertir com os amigos fazendo acrobacias aéreas. O poder do voo está com você! Não é demais? AIRHOGS VECTRON WAVE E AIRHOGS ATMOSPHERE Diversão incrível da MULTIKIDS MULTIKIDS! Submarino. Os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.